Prezados bruxos e bruxas, hoje nós iremos conversar um pouco a respeito de uma história que tem conquistado inúmeros corações em todo o mundo, com o passar dos anos. Então, preparem-se para adentrar no mundo mágico. Oi, meu nome é Raissa e primeiramente eu gostaria de explicar os principais pontos que dizem respeito a essa história magnífica. A história se desenvolve no decorrer de sete livros, contando as aventuras do mundo mágico vivenciadas pelo menino Harry Potter, que descobre que é um bruxo aos 11 anos de idade. O menino Potter, quando bebê, foi capaz de sobreviver ao mais maligno dos feitiços já conhecidos em todo o mundo, a Maldição da Morte, que por sua vez foi lançada pelo pior bruxo de todos os tempos, o vilão Lord Voldemort. Só que ninguém conseguia resistir depois que essa maldição era lançada. Mas, por algum motivo desconhecido por todos, que só é revelado no último livro, claro, o pequeno Harry não somente resistiu, como também fez com que Voldemort ficasse temporariamente enfraquecido, sendo assim conhecido por toda a comunidade bruxo internacional como o menino que sobreviveu. Apesar disso, apenas ele conseguiu sobreviver. Seus pais morreram ao tentar protegê-lo, e para resguardá-lo de uma forma sem precedentes, Harry acabou em namorar com seus tios trouxas, aqueles que não são bruxos, claro. O senhor e a senhora Dursley eram, como posso dizer? Vou classificá-los como pessoas singulares. Criaram Harry, sempre a merced da própria sorte, em um armário sob a escada. E posso definitivamente relatar o quão incompreensíveis eles foram ao longo dos anos. Um dia, uma misteriosa carta aparece, sendo entregue por um animal nada comum aos olhos das pessoas não bruxas. E claramente estou falando de corujas. Entendem? E depois de várias complicações, Harry enfim descobre que todo mundo que conhecia já não é mais o mesmo, pois secretamente abriga uma sociedade ainda maior de pessoas com habilidades mágicas. Ao chegar em Hogwarts, Harry conhece seus dois melhores amigos, Hermione Granger e Ronnie Weasley, que se tornam seus companheiros em todas as aventuras acompanhadas durante os sete livros. E mesmo mediante incontáveis problemas, eles permanecerão unidos até o fim, um verdadeiro sinal de demonstração de amizade. Vocês não acham? Olá, eu sou Letícia e vou falar mais sobre Harry Potter. Então, quando o novato chega em Hogwarts, ele vai para uma das quatro casas que dividem os alunos pelas suas características. Essa escolha depende do chapéu seletor, que consegue ler os pensamentos dos alunos e decidir onde eles se encaixam. A casa Grifinória é caracterizada pela nobreza, ousadia e principalmente coragem. Não é à toa que o Harry Potter e seus amigos Hermione e Rony são da Grifinória. O seu mascote é o leão e as cores que o apresentam são vermelho e amarelo. A outra casa é a Sonserina, que é dirigida pelo Snape. Os Sonserinos são bruxos muito ambiciosos, astutos e individualistas. Provavelmente é por isso que essa é a casa que mais produziu bruxos das trevas. Eles são representados por um serpente e suas cores são verde e prata. A próxima é a Corvinal, que abriga bruxos muito inteligentes e criativos. Sua cor é azul e é simbolizada por uma águia. Por último, é a Lufa-Lufa, onde os bruxos são bondosos, gentis e com empatia acima de todas as outras coisas. O símbolo é o animal texugo e as cores são amarelo e preto. Oi, meu nome é Leanne e eu vou falar um pouco agora da repercussão mundial que essa história magnífica teve. Rowling terminou o manuscrito de Harry Potter em 1995. Boa parte dele foi escrito em cafés em Heriburgo, na Escócia, enquanto sua filha, que ainda era bebê, dormia em um carrinho. Depois de muitas rejeições, ele foi finalmente aceito por uma editora e, então, os sete livros venderam mais de 450 milhões de cópias ao redor do mundo. A saga transformou o consumo de livros, especialmente para crianças, em algo próximo a um vício. No Reino Unido, o lançamento de um dos livros foi marcado para 15 horas e 45 minutos, para evitar que crianças e adolescentes faltassem à escola para ter alguma cópia. Os livros de Harry Potter, eles também abriram caminho para séries e outros livros de ficção. E aí eu estava pensando aqui, minhas, será que teríamos crepúsculo se Harry Potter não tivesse dado o primeiro passo? Ah, eu definitivamente acredito que não. Acho que sem o primeiro contato com Harry Potter, nunca teríamos conseguido conhecer a história do vampiro mais brilhante e resplanescente de todos os universos literários. Olá, meu nome é Lara e vou falar quais os aprendizados encontrados na saga Harry Potter. Quando Rony brigou com Harry, Weasley o ajudou, o aprendizado de nunca esquecer das amizades verdadeiras. Outro aprendizado é que nunca é tarde demais para se tornar uma pessoa melhor. O Snape, por exemplo, apesar de ter todos os motivos para estar do lado do mal, ainda assim preferiu fazer o bem. Uma lição difícil de ouvir para algumas pessoas, mas verdadeira é Haverá um momento em que teremos de escolher entre o que é fácil e o que é certo. Dita por Alvo Dumbledore Uma das mais importantes é Pratique o amor, ele não mata nenhum clima. Pelo contrário, ele salva vidas. Muito importante também é falar sobre a autora. Rowling é uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória por escrever a série de livros Harry Potter. Os sete livros, eles foram também adaptados para o cinema, fazendo com que os filmes entrassem na lista de filmes de maior bilheteria. Depois do sucesso de Harry Potter, Rowling se reergueu financeiramente e foi da pobreza a uma riqueza multimilionária em cinco anos. Ela é a autora britânica com o maior número de vendas, chegando a mais de 238 milhões de libras em livros vendidos. A autora também já se envolveu em diversas polêmicas. No ano passado, ela chamou atenção no assunto após twittar e apoiar uma mulher que foi demitida por falar que as pessoas não podem alterar seu sexo biológico. Ela foi criticada por acrescentar também uma relação homossexual à série Harry Potter depois que os livros foram publicados. E aí, por último, gostaria de deixar causa de impactos grandiosos que essa história proporcionou para a literatura infantil juvenil mundial. Por meio dos sete livros, J.K. Rowling conseguiu unir crianças, adolescentes e pessoas de todas as idades, criando um ambiente seguro e impulsionante ao âmbito da leitura, desenvolvendo uma espécie de tradição que atualmente faz questão de ultrapassar gerações. Eu mesma recorri a esse universo quando precisei fugir, nem que por apenas alguns minutos, da minha realidade. E posso garantir o quanto eles me ensinaram. Acho que sou apta o suficiente para declarar que essa fantasia continua resguardando e mobilizando vidas, independentemente da posição social em que elas ocupam.